Olá clientes e amigos, Guarani Auto Pesce, iniciando mais um vídeo de inspeção em balo, tanque de combustível Sundal Hunter 125, código 03, para Kelly Dantas, ela que é de Carapicuíba, São Paulo, realizou a compra através do site Mercado Livre. Produto conforme a descrição do anúncio, tá? Tá aqui a etiqueta, ó, com laudo técnico, novo com detalhes, código 03, possui amassadas e arranhões...